Oiê, tudo bem? Eu espero que seja tudo bem com vocês, eu tô aqui quase derretendo, praticamente sem maquiagem com o cabelo pra cima, pra mostrar pra vocês os meus favoritos do ano, ou seja, os meus favoritos de 2014, né? O vídeo tá um pouquinho atrasado, eu queria que ele tivesse saído ainda em dezembro, mas não deu tempo de gravar Eu tentei separar um favorito de cada categoria de produto, assim, pra não ficar muito cansativo e vocês conseguirem assistir até o final sem ficarem enjoadas de mim. Então, vamos começar. Vou começar pelo primer, meu primer favorito esse ano foi o That Gal, da Benefit Ele é um primer iluminador, é um primer rosadinho, então quem tem a pele seca, a pele mais opaca, vai gostar muito dele porque ele dá, assim, um vício à pele. No finalzinho do ano eu usei ele muito misturado ao The Potifessional e ficou muito bom o resultado. Ainda pra corretivo, meu corretivo favorito foi o Mineralize Concealer, da MAC Eu uso a cor NW20 e esse corretivo é muito legal porque ele tem uma cobertura boa e, ao mesmo tempo, ele tem produtos que agem a favor da pele, né? Que cuidam da pele, que tratam da pele Pulando pra base, minha favorita foi essa aqui da Bourjois, que é a Health Mix Serum A minha cor é a 52, eu acho que foi a mais clara que eu achei, se eu não me engano E ela é uma base muito legal porque ela tem uma camada fina, mas ao mesmo tempo ela tem uma cobertura legal Agora, por exemplo, eu tô usando uma camadinha fina dela e acho que tá cobrindo mais ou menos aí Meu pó favorito do ano é o pó HD da Colos. Ele é um pozinho solto. Como ele é translúcido, ele serve pra todas as cores de pele Porque ele não acrescenta cor. Só tem que tomar cuidado porque pó translúcido e flash de foto são um perigo Então tem que usar com bastante cautela Iluminador, eu escolhi esse aqui da Mua, que é o Andres Your Skin Deixa eu mostrar no detalhe pra vocês Ele é assim, eu já usei muito, muito, muito E ele ainda tem o relevo Esse iluminador é fantástico Maravilhoso Ainda pro rosto, um duo de blush e bronzer Esse aqui é da Elf É o duo Santa Lúcia Ele seria um dupe do Orgasme e do Laguna Que são dois famosinhos da Nars E ele tem um preço bem legal Eu acho que assim vocês vão ver que eles tem um glow Todos os dois tem um brilho dourado assim Que na pele não fica aquela coisa glitter Fica uma coisa bem glow mesmo Indo pra área dos olhos Eu vou mostrar dois estojos de sombra Um é a paleta Naked 2 Que vocês já conhecem e muito, né Que tem cores neutrinhas Eu usei demais essa paleta no ano passado Ela é super favorita E o outro é esse quinteto de sombras Que é o quinteto Glam A cor 6 da Vult Tá bem sujinho Mas aqui vocês vão ver Eu amo a combinação desses verdes Com esse dourado Eu até já fiz um... Arrumes comigo usando essas cores Esse quinteto Então eu vou colocar assim Como os dois favoritos do ano Em sombras Esses dois Lápis de olho Eu vou mostrar esse aqui Que é o amarelo vintage Da Vult Eu acho que... Deixa eu tentar fazer um foco Esse aqui Ele é bem amarelinho Eu sou viciada em usar ele na linha d'água Porque ele dá aquele efeito de olho mais aberto Mais acordado assim E eu gosto bastante Máscara de cílios Essa aqui já devia ter ido pro lixo Eu só guardei pra mostrar Nesse vídeo de favoritos É a Hypnose Star Da Lancome E isso aqui era uma miniatura E ela tem esse aplicadorzinho aqui Que é bem diferentão E é bem legal Mas o produto mesmo já acabou Já secou Também eu já tenho uns oito meses Que eu tô usando Já passou da hora Eu queria mostrar vários batons Mas eu achei que ia ficar super chato O vídeo Principalmente porque eu tenho Vídeos aqui no canal De cinco batons escuros Favoritos Cinco nudes Dez tons de rosa Então eu escolhi somente dois batons Um batom forte Que é um batom pra arrasar E um batom claro Que é um pra todas as horas O forte é o Flat Out Fabulous Da MAC Ele é super bonito Ele tem um acabamento incrível E ele foi o batom do ano em 2014, né? E o meu batom claro Pra todas as horas favoritos Favorito é o batom Passando Blush Que é da Pipoca, né? Do blog Passando Blush Que é da Tracta Esse batom é super lindo Eu ainda não fiz a resenha dele Mas eu vou fazer, eu prometo Eu tô viciada nele Na parte de pincéis Eu queria mostrar quatro pincéis Que eu descobri esse ano E que fizeram muita diferença pra mim Um é esse pincel Deixa eu colocar a mão Que eu acho que vai ficar melhor pra vir Um é esse pincel Que é um pincel de base Esse é uma réplica Da Rio Techniques Ele vem da China O outro é esse pincel de pó Que também é uma réplica Ele é super fofo Olha, gente Que também é uma réplica Da Rio Techniques E também veio da China O outro é esse pincel Da Rio Techniques Esse é de verdade Não é réplica Ele é um pincel pra detalhes E eu gosto muito dele Pra aplicar o corretivo Porque eu acho que ele deixa o corretivo Bem espalhadinho Esfumadinho É muito legal E o outro é um pincelzinho de sombra Bem pequenininho Assim Que eu tenho vários dele Eu acho ele super fácil de trabalhar Super fácil de aplicar a cor Até de marcar o côncavo Dá pra fazer rente aos cílios Ele é um pincel muito versátil Esse também veio da China Agora eu queria mostrar um Lip Balm E é o Lip Butter Da Nivea É um... Manteiga labial E ele é super hidratante Eu já mostrei ele em outros vídeos Tá super calor Então ele tá bem... Defasado assim Mas ele é muito legal Ele só não dá pra carregar na bolsa Porque você tem que aplicar com o dedo E aí não seria uma coisa muito legal Eu não trouxe demaquilante pra mostrar Mas eu tenho como favorito assim Do ano Os lenços demaquilantes da Neutrodina Que eles acabaram Não tem embalagem mais pra mostrar Então seriam eles E também o sabonete demaquilante Da quem disse Berenice Que eu esqueci de pegar Tá lá no box Eu tô com preguiça de buscar Mas ele também é o meu favorito do ano Agora na parte de unhas Eu Favoritei essa Esponja removedora de esmaltes Da Blunt Assim É aquela que você coloca o dedo lá dentro E tira o esmalte todo Esse daqui já tá até velho Eu tô usando agora um de outra marca Mas eu gostei mais desse Do que do que eu tô usando agora Eu escolhi uma base de unhas Pra favoritar Que é essa base da Sally Hansen Ela é uma base pra fortalecer as unhas Acho que é hard As nails Não sei como que pronuncia Mas parece um vidrinho de remédio Inclusive Mas eu tô usando ela Tá aqui bem no finzinho E eu realmente vi muita mudança Porque as minhas unhas quebravam com muita facilidade Tipo Muita mesmo Hoje elas ainda quebram Mas quebram muito menos E eu tô conseguindo ficar com elas grande Por pelo menos assim Um tempinho E esmalte Eu vou favoritar uma marca E não uma cor em si Que são os esmaltes da Quem disse Berenice Eu só tenho esses três Especialmente o Cereja Berê Que eu amo Foi presente da Uenia Bem Acho que foi no meu aniversário Que ela me deu Mas depois eu comprei outras cores E eu sou apaixonada por esses esmaltes Porque eu amo o pincel deles Eu acho o pincel deles Super fácil de esmaltar Eu acho que eles tem boa pigmentação Então não precisa ficar passando um monte de camadas Pra dar ação Agora eu vou mostrar um perfume É... Meu perfume favorito de 2014 É o Amor Amor Eu amo Amo esse perfume Muito mesmo E eu comprei ele Em 2014 Eu não usava ele antes Eu tive só uma miniatura Mas foi assim Veio pra ficar De cabelo Eu tenho três favoritos em 2014 Um eu não tenho aqui pra mostrar É a escova progressiva sem formol Da Tutanat Eu fiz um vídeo Contando a minha experiência com ela Eu fiz a escova em setembro Então o efeito já saiu Todo do meu cabelo Mas eu vou deixar o link do vídeo Aqui embaixo Que aí vocês podem ir lá Ver o vídeo Eu mostro a embalagem Tudo certinho nesse vídeo Outro produto que eu vou favoritar de cabelo É esse produto da Loquense Que é um Power Miracle É um hidratante instantâneo Ele tem um efeito de três minutos no cabelo O meu tá super no fim Super no fim mesmo Mas ele é maravilhoso E eu acho que ele tá tão no fim assim Porque eu tô com dó de usar o restinho Pouco tempo Você pode usar no box Durante o banho mesmo Não precisa nem desligar o chuveiro Assim nem nada E fica aquele efeito de hidratação Eu adoro E meu último favorito Também pra cabelos É shampoo seco Da Batiste Que é a minha marca preferida Essa versão aqui é a blush Que eu usei no finalzinho do ano No começo do ano eu tinha usado outras versões Como a Fresh e a Original Agora eu tô usando essa E eu amei todas Eu acho que todas são sensacionais É sem dúvida nenhuma Minha marca preferida de shampoo seco Então acabaram os meus favoritos do ano Eu acho que eu não esqueci de nenhuma categoria Eu espero não ter esquecido de nenhuma Algumas coisas eu não mostrei nada Porque eu não tinha favorito mesmo Tipo primer de olhos Produto pra sobrancelha Então eu achei melhor não mostrar Cuidados com a pele Eu usei praticamente os mesmos o ano todo Então também nem Achei que nem valia a pena mostrar como favorito Eu espero muito que vocês tenham gostado De ver esse vídeo Mesmo que atrasado Se vocês gostaram Lembre-se de clicar no gostei Aqui embaixo pra mim Porque eu fico super feliz Animada pra gravar mais E vocês me ajudam a divulgar o meu trabalho Se você ainda não é inscrito no meu canal Tá chegando agora Se inscreve Porque aí você pode receber os vídeos no seu Youtube E é bem melhor pra você ver assim Do que esperar eu divulgar nas redes sociais Ou publicar no blog Um beijão E até a próxima Tchau